Opa, salve galera, eu sou o Purga e no vídeo de hoje eu vou jogar no diamante, mas sem poder usar speedflip, aéreo, halflip e nenhum tipo de flick. E o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês que dá pra ganhar partidas apenas se posicionando bem e fazendo o básico, não precisa fazer nada avançado. Então no vídeo tem duas partidas, uma no 2v2 e uma no 3v3. Mas antes de tudo isso, por favor, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, estamos chegando em 30 mil inscritos. Inclusive, deixa uma pergunta nos comentários aí que eu vou responder no vídeo de 30 mil inscritos, tá? Qualquer tipo de pergunta, pode ser do jogo ou da minha vida pessoal, eu vou responder as perguntas que eu achar mais legais. Mas enfim, segue na Twitch também, twitch.tv.br e bora pro vídeo que esse vídeo tá muito legal. E galera, esse vídeo tá sendo patrocinado pela RL Exchange, que é a melhor loja de itens de Rocket League, onde você pode comprar o carro e a roda dos seus sonhos e fazer o melhor preset da sua vida pelo melhor preço. Está disponível para todas as plataformas e com várias opções de pagamentos. E na hora da compra, não se esqueça de usar o meu código XPURGA pra você ganhar 3% de desconto e ainda ajudar muito o meu canal. Bom, então vamos lá. Achou aqui a primeira partida, 2v2. Lembrando que eu não posso fazer speedflip, nem voar e nem flick, né? Eu acho que o mais difícil vai ser eu não fazer aéreo ou speedflip. Talvez o speedflip, porque é tão automático já. Se pá, eu já fiz speedflip logo no começo pra pegar a bucha, hein? Depois eu vou ver na hora que eu estiver editando. Mas vamos lá. E o desafio é conseguir ganhar a partida sem fazer essas coisas, né? Essas coisas mais avançadas assim. Pra mostrar que não precisa fazer nada muito avançado pra ganhar a partida em ranking mais baixo, né? Esse toque dele foi muito bom. Deixar meu teammate. E como eu não posso fazer nada muito avançado... Eu vou deixar meu teammate jogar mais, né? Olha, eu já ia dominar a bola e ir pro flick. Eu já ia dominar e ir pro flick. Esqueci. Não posso flickar também. Ok. Eu posso chutar a bola, né? Mas não posso dominar e flickar por cima de alguém. Tá, eu ia tirar a bola ali, mas também é muito avançado. Eu não vou fazer. Tá bem que ele errou. Vamos dar a ré aqui. Ok. Eu ia dominar. Esqueci que eu não posso. Vou jogar aqui pro lado. Vou usar a bush pra bloquear isso aqui. Agora a gente volta. Sem speedflip, que é o mais difícil. Beleza. Peguei bush. Dá pra chutar essa bola aqui. Se fosse um jogo normal, eu poderia ter ido pro double tap e fazer um aéreo e tudo mais, né? Ou jogar no backboard pro meu teammate. Aqui dá pra chutar, ó. Não chutei tão bem, mas mesmo assim, deu trabalho pra eles. Tá, não vou fazer halflip então. É sem speedflip, aéreo, flick e halflip. Caramba, é muito difícil. Ele errou. Vou jogar aqui na parede, ó. Não vou voar nesse aéreo. Vou ver se meu teammate ganha. Dá pra dominar aqui tranquilo. Pegar aquele bush. Dominar aqui. Tá, agora esse meu toque foi ruim. Vou se posicionar aqui, ó. Porque... Olha lá, boa. Bom, vocês podem ver. Eu não usei boost. Eu só pulei. Ó, no replay. Pulei, não usei boost. E chutei. Então não é aéreo, né? Não fui considerado um aéreo. Eu só pulei e chutei mesmo. Eu podia ter pulado... Feito um fast aéreo e usado o boost, obviamente. E feito um redirect lá de cima, né? Mas... De novo, ó. Sem usar boost. Vou deixar esse boost pro meu teammate. Mas aqui eu acho que o cara ganha, né? No aéreo. Ganhou. O ultimate errou. Vou me posicionar no gol. Tá, agora dá pra atacar, ó. Vamos ver. Eu poderia ter chutado melhor usando o arrow, mas... Tentei chutar reto. Mas era muito difícil chutar reto ali. Quase eu fui explodido. Eu vacilei. Vou ganhar o bloco aqui, ó. Pulei e dá um pulinho, né? Não era pra eu ter flipado daquele jeito, né? Consegui defender. Tá vendo? Eu só fiquei de ré. E pulei pra bloquear. Que era o que eu tava falando, né? Que você pula pra acertar o meio da bola no bloco. Vou deixar o boost pro teammate ali. Ok. Ó, de novo. Tá vendo? Dou um pulinho e eu fico na altura do meio da bola. Porque assim é mais fácil de eu ganhar o bloco, né? Vou deixar essa bola subir. E aqui eu chuto ela. Tentei explodir ele. Não era nem pegar a bola. Ó lá. 1x0. Tá dando certo. Não fiz nada demais nessa partida. Vocês estão vendo. A gente vai ver o rank deles no final da partida. Mas acredito que seja a diamante 2. Ou diamante 1, no mínimo. Ele vai tocar na bola primeiro. Então eu já vou pra trás. Vou pegar esse boost. Vou deixar a bola subir. Ixi, o meu time está lá atrás de mim. Se ele chutar agora vai dar ruim. Quando você vê que o seu teammate pulou na... Quando você vê que o seu teammate pulou na parede ali pra defender a bola, não vai, tá? Fica atrás. Caso ele erre, você vai. Bloqueei de novo, tá vendo? Eu acho que eu ganhei todos os bloques até agora. Só dominar aqui. Vou tentar ganhar esse bloque de novo. Não foi tão bom. Se eu não estivesse voltando, poderia ter sido bom esse passe do teammate aí. Eu acho que eu chego primeiro. Não, cara. Eu chegaria primeiro do que o carinha que estava lá atrás. Mas o cara que estava no meio tocou na bola e foi bom até. Nossa. O meu teammate fez. Bom, vocês estão vendo aqui, ó. Falta 12 segundos. 2x0 pra nós. Eu não fiz nada. Até meus kick-offs, ó. Eu estou fazendo kick-off bem no meio. Inclusive, se você quiser aprender kick-off, eu fiz um vídeo. Três jeitos de fazer kick-off. Ó, chutei reto de novo. Sem arrow. Se o ultimate faz. Quase fez. GG's. E tá lá. Conseguimos ganhar sem muito esforço. Não fiz nada demais na partida. Só garantir a defesa. Sem defesa complicada. Diamante 1. Os caras são diamante 1. Eu estou no final da MD10. Mas o bom é que na próxima partida eu já consigo pegar rank. Bom, vamos lá. Acho a segunda partida aqui. Procurei 3v3 dessa vez. 3v3, se eu não me engano, tá diamante 2. Talvez a gente já está em frente diamante 3, né? Lembrando que eu não posso fazer speedflip, aéreo, howflip e nem flicar a bola, tá? Isso aqui vai bater na trave. Ganhei o bloco. Dei aquele mini pulinho, né? Eu vi que a bola ia bater na trave, então não tinha necessidade de eu voar nela. E tem um cara parado do meu time e um cara parado do outro time. Do meu time tá vivo. Do outro time não. Tomara que ele volte pra partida. Voltou. Pronto. Vamos lá. Eu consigo chegar nessa bola e ganhar o bloco. Beleza. Eu sabia que não tinha como eu chegar primeiro que ele chutar pro gol. Então eu já pulei sabendo que eu ia ter que bloquear o chute dele, né? Esse passo aí vai entrar. Quase. Vou pegar esse boost daqui. O ultimate não vai sair dessa bola, então eu vou voltar um pouco. Ok. Ele podia ter deixado passar porque eu tava ali. Eu não vou defender a bola aqui porque é muito avançado e eu quero ganhar fazendo o mínimo, né? Beleza. Vamos pegar esse boost aqui do meio. A gente volta pro gol aqui. Se passar do nosso ultimate, a gente pega. Passou. A gente joga pro lado aqui. Calma. Bom, ainda bem que ele errou isso. Se ele acerta, ia complicar a gente. Ok. Só mantive a pressão ali. Se eu fizesse um speed flip e usasse o air roll pra chutar, eu acho que eu chegaria primeiro que ele, né? Ó, vamos manter a pressão? O ultimate talvez faça, né? E a bola entrou sozinha. Cara, o intuito do vídeo é justamente esse, né? Eu tô fazendo o mínimo e saiu um gol sem a gente fazer nada. Foi só o time adversário que errou mesmo, né? E eles já tão tiltando, já tão xingando um ao outro, né? Eu tô com o chat de voz desativado pra não dar problema. Eu tentei gravar um vídeo usando o chat de voz nas partidas, mas tá todo mundo desativando. E aí eu pensei em fazer esse vídeo daqui. Então eu não quero que ninguém fique falando enquanto eu estiver falando, porque senão vai atrapalhar muito, né? Ok, o ultimate vai e a gente volta, né? Tá vendo que eu ia na parede, eu vi que o ultimate foi. Não adianta eu tentar disputar com ele, só vai dar ruim. Eu deixei ele ir e voltei. Chutão pra frente, podia ter feito 86 coisas melhores que isso. Mas fazendo o mínimo, chutão pra frente e volta pra defesa. Vamos garantir a defesa aqui. O ultimate me cortou, mas não tem problema. A gente volta. Poderia fazer um aéreo, mas não posso. Vamos bater pressão, ele vai encostar na bola. A gente vem aqui, vamos ganhar o bloco. Pulei. Tevei um cara pela frente, um por trás e tomaram a bola de mim. Nosso teammate quase fez. Peguei esse boost. Não vou nesse aéreo. Vou esperar alguém ir. Nosso teammate foi. Vai acertar? Não acertou. Vai acertar? Acertou. Beleza, a gente volta. Agora aqui pra defender complicou. É, complicou. Aqui, pra defender essa bola, eu precisava fazer aéreo. Era uma bola tranquila pra defender com aéreo, mas como eu não podia, a bola foi lá no cantinho, me complicou. Mas tudo bem, dá tempo de virar. Tranquilo, eu vou falar que eu vou. A gente tomou outro e tomamos outro. Ok, meu teammate, ele avançou demais e não conseguiu pegar a bola. E o outro teammate, ele pegou o boost, dava pra ele defender. Eu acho que nem precisava fazer um speed flip nem nada, mas ele não conseguiu, né? Mais dois minutos e meio, dá pra defender, dá pra virar de boa esse jogo. Eu vou perder aquele boost, infelizmente. Ele errou. Venha aí o block aqui, vamos voltar. Pega os padzinhos, ó. Não preciso de boost grande, posso pegar os padzinhos só. Aqui me complica, né? É, não tinha o que fazer. Eu subi na parede pra pegar a bola e lembrei que eu não podia, e aí eu devia ter voltado pro gol, ficado dentro do gol, que aí eu conseguia defender tranquilo. Mas se meu teammate não te tá, dá pra gente virar sem dificuldades dessa partida aqui. Ó, dei uns bumpzinhos nos oponentes ali pra atrapalhar. E golaço do nosso teammate. 3v3 é um pouco mais complicado porque quando eu joguei 2v2 na partida passada, eu tinha mais espaço, né? E aqui, vocês viram que meus teammates me cortaram algumas vezes, e aí ia acabar complicando. Essa bola não vai entrar. Ok. Ali não foi um half flip, né? Então beleza. Ainda bem que o teammate tirou. Só dei um backflip pra tentar bloquear, mas o cara conseguiu tirar de mim. Ah, eu fiz half flip, não era pra fazer, mas beleza. Não deu em nada. Meu half flip não deu em nada. Vamos lá, vou deixar ele tocar na bola, porque ele não vai fazer nada. E aqui eu vou chutar. Acho que tem em cima deles, mas vou pegar o bucha aqui. E vou pular pra bloquear, né? Acho que conseguiu chutar por cima dele. Não é muito avançado isso que eu fiz, né? Eu só dei um toque na bola pra ela subir e chutei por cima do cara quando ele veio. É bem tranquilinho de fazer. Vamos lá. 48 segundos e um sonho. Meu teammate foi bumpado. Eu vou chegar ali pra ajudar. Tirei de um. Se pau ganha o bloco. Consegui ganhar o bloco. Se eu pudesse fazer speed flip, eu fazia esse gol de boa. E fizeram contra. Ó, vocês estão percebendo que eu pulei, ó. Dei um pulo ali pra ganhar esse bloco. O cara chutou em mim. Eu ganhei o bloco justamente porque ele chutou em mim. Eu só pulei pra ele não conseguir chutar por cima. Eu podia ter feito gol no speed flip ou no aéreo. Como eu não podia fazer nenhum dos dois, eu só esperei a bola cair. Nossa, quase passa dele. Eu só esperei a bola cair. E aí acabaram fazendo contra, né? Chutei no alto. Vou tentar explodir alguém aqui, ó. Explodi um. E vai entrar. Aqui vocês veem a importância de bump, né? Olha só. Eu não podia fazer nada. Aéreo eu não podia fazer. Mas eu posso explodir, né? Explodir não é avançado. O cara tava praticamente parado no meio. Então, prestem atenção nas partidas que você consegue bumpar bastante, né? Tem teammate que fica... Team teammate não, né? Oponente que fica vacilando muito. E toma muito bump. Esse passo foi perigoso. Se o cara tivesse bem posicionado pra acertar, a gente tinha se dado mal ali. Mas, GG's. Não tem como eles virar essa partida. Olha só. Diamante 2. Vocês estão vendo? Eu fiz 220 pontos. Foi o que menos fez ponto. Mas também, em compensação, eu não fiz nada, né? Não podia fazer speedflip, fast aéreo, half-flip. Eu fiz um half-flip ali sem querer, mas não deu em nada a jogada mesmo. Pra vocês verem como que dá pra ganhar apenas se posicionando bem, fazendo o mínimo e explodindo aí de vez em quando. Mas, enfim, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal pra gente chegar em 30 mil inscritos. Tamo quase lá. E me segue na Twitch também, twitch.tv. Baixa esse pulga. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza, então. Valeu, falou e até mais. Tchau.